Seção 5ª. Do Pedido de Reconsideração Artigo 144. Da decisão do processo fiscal pelas Câmaras do Conselho de Fazenda Estadual caberá pedido de reconsideração, com efeito suspensivo, desde que ver-se sobre matéria de fato ou fundamento de direito não apreciados no julgamento ou reconsiderando. § 1º. O pedido de reconsideração será apresentado no prazo de 10 dias, para a mesma Câmara que prolatou a decisão. § 2º. A parte contrária será cientificada, conforme o disposto em regulamento, do mesmo modo e no mesmo prazo previsto no parágrafo anterior. Artigo 145. A Câmara não tomará conhecimento de pedido de reconsideração que § 1º. For interposto intempestivamente. § 2º. For interposto, pela segunda vez, no mesmo processo, exceto se a primeira decisão da Câmara tiver versado exclusivamente sob preliminar. Inciso 3º. Versar sobre matéria de fato ou fundamento de direito já apreciados no julgamento anterior, ou insusceptíveis de modificar a decisão, por não ter pertinência com o caso. § 1º. Da decisão da Câmara Superior não caberá pedido de reconsideração. § 2º. Quando o pedido de reconsideração basear-se em divergência de interpretação, será processado como recurso de revista e remetido à Câmara Superior. § 3º. Observadas, no que couber, as normas desta seção, caberá pedido de reconsideração da decisão prolatada por órgão e julgador singular, previsto no artigo 140. § 3º. § 5º. § 5º. § 5º. § 5º. Obrigado.